Boa noite, meus amores. Como é que tá vocês? Amado, tá bem. Gente, eu não queria fazer esse vídeo. Mas sabe o que é assim? A criatura cutucar, 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 cutucar. Minha filha, pare de cutucar. Você tá cutucando cão com vara curta. Entendeu? Gente, tem uma criatura, um encosto. É um encosto. A mulher, ela não tem nada mais no vídeo dela. É só maduprado. Vou deixar de seguir maduprado. Essa é a última vez que eu falo de maduprado. E não para de falar. A mulher tem uma cara da inveja. A mulher tem uma cara tão grande da inveja que o queixo dela cresce mais ainda. Cresce mais ainda. Sabe? A última dela agora é que eu sou inscrita do canal dela. Senhora, eu me inscrevo em qualquer canal. A senhora quer saber por que que eu postei a minha inscrição no seu canal? Não foi pra lidar, visualização, não. Foi pra ver as porcarias que a senhora fala. A senhora tem uma cara tão grande da inveja que chega a doer. Não é só eu que estou vendo. Não é só eu que estou vendo. Tem muita gente vendo isso. Tem muita gente vendo isso. A senhora está achando que está me abalando, que eu vou deixar de gravar meus vídeos. Não vou deixar, senhora. A senhora quer entrar. A senhora mesmo disse em um dos seus vídeos que a plataforma que o YouTube é pra todos. Sim, é. Faça a sua resenha. Faça o seu conteúdo. Porque eu vejo nos seus comentários que tem pessoas que dizem que você não tem conteúdo. O conteúdo é amadu. Sim, porque a única pessoa que você pode chegar a 30, 40, visualização, é na hora que você fala em mim. E você só fala em mim. O teu problema de querer que eu mostre... Aí mostra a tua vida. Por quê? O que você quer saber da minha vida? O que eu tenho satisfação de dar da minha vida pra ti? Tu quer saber se eu vivo bem? Vivo muito bem. Vivo bem. Tenho duas casas próprias. É isso que tu quer saber? Tenho veículo? Sim. Tenho caixa postal? Sim. Tenho... Meu marido também trabalha. Também tem salário dele fixo. A gente não precisa estar pedindo nada pra ninguém. Trabalho no YouTube. Trabalho. Ganho meu dinheiro. Honestamente, sem ter inveja de ninguém. Eu não tenho inveja de ninguém. Agora, a senhora... Com toda essa... A senhora aparenta... Só em a senhora falar em mim, triste daquelas pessoas que não estão vendo assim a inveja. A senhora fala tanto em Deus. Porque tem Deus com a senhora. Mas veja se na Bíblia não diz que a inveja é um pecado. Eu não tenho inveja de ninguém, senhora. Eu não tenho inveja. Sabe por quê? Porque se eu quero comer um feijão com arroz, eu tenho. Se eu quero tomar um copo d'água mineral, eu tenho. Se eu quero comprar um chinelo havaiana, eu vou lá e tenho dinheiro pra pagar o chinelo havaiana. Eu tenho saúde. A senhora tá implicando com a minha tosse. Aí, olha, cuida da tua tosse. Olha, minha filha, cuide da sua vida. Eu tenho tosse, sim. Eu sou asmática. Nunca neguei que sou asmática. Nunca. Eu tenho asma desde criança. E fumo. Fumo, sim. Num vídeo seu, você diz que eu tomo birito. Eu não bebo nada, senhora. É isso que a senhora quer saber. A senhora quer saber da minha vida, né? Não bebo nada. Eu poderia beber. Eu tenho vinho, eu tenho uísque, eu tenho um barzinho cheio de bebidas. Pra quando vem uma visita na minha casa, eu ter o que oferecer. Mas é mais pra bonito. Mais pra bonito. Tá? Se eu quiser tomar um gole, uma latinha de cerveja, eu tomo. Sou eu que tô pagando. Sou eu que tô pagando. Ah, porque os vizinhos não gostam dela. Como é que a senhora sabe que meus vizinhos não gostam de mim? Como? Como? Agora, eu imagino vizinhos seus. Porque se eu quiser fazer um vídeo mostrando a minha vizinhança, o pessoal, minha senhora, eu fui operadora de caixa, mesmo depois de aposentada, em dois mercadinhos que tem aqui perto. Todo mundo me conhece, todo mundo me cumprimenta. É em fila de padaria, é em fila de banco, é em fila de lotérica. Todo mundo me conhece aqui. Eu sou querida. Eu sou querida. Se eu disser que tem alguém que não goste de mim, eu vou mentir. Eu vivo dentro da minha casa. Pra você ter uma ideia, faleceu duas pessoas aqui perto. Eu nem sabia. Sabe por quê? Porque eu não dou conta da vida de ninguém. Se eu venho aqui no meu canal resenhar, eu sou resenhista. Eu estou matriculada lá no YouTube como resenhista. Agora, até pra fazer resenha, até pra falar, fazer fofoca, a pessoa tem que ter classe, tem que ter categoria, categoria. Eu não falo só de uma pessoa pra me ter 20, 30 visualizações. Eu não falo. Eu procuro inovar. Eu procuro fazer alguma coisa pra chamar a atenção dos meus brilhantes. Só que com um porém. Eu não venho com mentira. Não venho com mentira. Porque tudo que eu falo, pros meus brilhantes, pros meus inscritos, tudo que eu falo, eles vão lá no outro canal, vão olhar pra ver se é verdade. Então, eu não sou mentirosa. Outra mentira que a senhora falou. Ela disse que odeia nordestino. Minha filha, eu sou nordestina. Meu sangue é nordestino. Eu nasci no Ceará. Eu nasci. E tem mais uma família importantíssima. Essa senhora quer saber. Agora, a sua implicação comigo... A senhora é apaixonada por mim? Minha filha, eu gosto de outra fruta. É outra fruta. Você quer aparecer de qualquer jeito? Vai lá na Maria Oficial. Vai na Maria Oficial. Faça o que a Maria Oficial fez. É o seguinte. A Maria Oficial perdeu um canal devido o que ela fazia. Mas ela já recuperou a monetização dela. Ela já recuperou o canal dela. Ela já tá com mais de 20 mil inscritos. Vai lá e faça o que a Maria Oficial faz. É show de bola. Vai ser comentado assim. Olha aqui. A homo arada vai dar em cima. Quer aparecer? Apareça. Apareça. Ai, porque a cara dela é cheia de ruga. É porque eu ainda não me sentei na maizena e te mostrar a fotografia. É porque tu não sabe onde tem ruga. Mas te senta também que tu vai ver ruga. As pregas vão aparecer tudo. E tu sabe de onde eu tô falando, né? Muito bem. Ai, porque ela não fala palavrão. Ela devia falar palavrão. Por que eu vou falar palavrão? Eu tenho respeito pelos meus inscritos. Eu tenho respeito por uma senhora, como a senhora é. Porque não vem ainda. É porque eu tenho dois anos mais nova do que ela. É véia do mesmo jeito. É véia do mesmo jeito. Eu prefiro ter boca murcha do que ser queixuda. Porque o que tu tem de boca, tem de queixo. O que tu tem de boca, tu tem de queixo. Só que eu vou te dizer mais uma coisa. Mais uma coisa. Tira o print mesmo de tudo. E tá tudo na mão de quem sabe mexer nisso. Se tu continuar me provocando, me tirando do sério. Não sou eu. Os meus inscritos, meus brilhantes. Todos vocês. Quem tiver inscrição no canal desta mulher, vocês sabem. Não vou falar o nome do canal dela. Não vou falar nem o nome dela. Que é pra não dar biscoito. Quem for brilhante meu, que foi inscrito no canal desta criatura, saia. Saia. Tire a inscrição do canal dela. A dona Olga, que sempre vinha aqui no meu canal. Ai, cheguei. Fui a primeira 10 likes. A dona Olga vinha aqui. A dona Olga Bordini, Bordani, sei lá. 10 likes, 20 likes, 1.000 likes. Tá lá puxando o saco da criatura. Me meter no reio, né, dona Olga? Muito obrigado. Muito obrigado pelo tempo que a senhora esteve comigo aqui. Mas você acha que eu... Ai, porque tem que falar da vida dela. Ai, vai falar de famoso. Mas eu não sou famosa, minha filha. Tem ali na Record a hora da venenosa. Vai lá, vai lá. Fala com elas. Vai lá, mete processo nelas. Eu tenho que falar, é de quem é igual a mim. De quem é pobre igual a mim. De quem tá na plataforma igual a mim. Lutando pelo dia a dia. Ai, porque tu faz vídeo do fulano, do segredo. Faço. E daí? É da sua conta? Eu sou criativa. Se você não gostasse de mim... Mulher, eu tenho mais de 300 vídeos. Tu dorme pensando em mim. Tu acorda pensando em mim. Eu acho que tu passa 24 horas da tua vida pensando em mim. Mas eu rezo toda hora. Crê em Deus Pai. Todo poderoso Criador do céu e da terra. Vú! Até meu vudu, tu tá... Eu faço vú! Até isso tu tá imitando. Eu disse em dois vídeos que eu matava a cobra e mostrava o pau. Tu também, repete. Tá pegando coisa de mim. Pegue. Mas aprenda. Quer aprender comigo? Aprenda. Faça resenha falando de escravo, meu trâvo, tá? Mas eu não escolho, amor. Eu falo a real. Aonde é que tu viu humilhação nas minhas resenhas? Eu não humilho ninguém, não, minha filha. Eu só falo a verdade. Ai, porque eu te telefonei, mas de mentira. É fake? Só tu que achou que fosse verdade. Ainda queria que eu botasse o fone de ouvido pra vocês ouvirem. Curiosa. Curiosa. Mulher, dorme em paz. Eu já disse, eu não gosto da fruta. Não sou contra. Não sou contra a sexualidade de ninguém. Não sou raça, cor, pele, cabelo. Não sou contra a nada. Jogo de futebol, time de futebol. Não me meto em religião. Não me meto em política. Nada disso. Agora, eu tenho o meu, né? Eu não gosto dessa fruta aí. Eu gosto, é doutra fruta. É doutra fruta. Se tu tá apaixonada por mim, mulher, vira o disco, vai pra outra. Eu não gosto, eu não gosto. Meu negócio é outro. Meu negócio é outro. Agora, eu vou te dizer aqui uma coisa. É melhor uma tossezinha do que uma hemorroida inflamada. Tu já tratou a tua? Gente, é isso aí. A mulher não me deixa em paz. A mulher passa assim, ó. O dia e noite pensando em mim. A mulher diz que eu ando desarrumada. A mulher diz que eu tenho pele de maracujá. A mulher diz que eu tenho ódio de nordestinos. Eu sendo nordestina da gema, eu amo todas as raças e cores e gente de todo jeito. Gente, gente. Ó, pirou. Pirou na maionese. Meus inscritos, meus brilhantes. Quem tiver inscrito desta criatura, saia. Não derem mais opiniões lá. Deixa ela lá com a Olga. E um tal de Fábio Júnior, parece. Deixa eles lá. Não se incomode. Deixa ela fazer os vídeos dela. A mulher ainda vai passar, eu acho que um mês falando de mim ou mais. Mas o que que eu vou fazer? Tô ficando famosinha. Tô ficando famosinha. Beijo, minha querida. Vê se tu dorme em paz, tá? Vou acender a vela de sete dias, mulher. Fui, gente.